Hoje nós vamos falar, pessoal, de úlcera por pressão. Nós temos também o termo úlcera depressão, mas na verdade é por pressão, porque a úlcera abre a partir de uma pressão que é exercida entre a proeminência óssea, que são os ossos da gente, no nosso músculo, na nossa pele. E aí tem vários fatores que faz desenvolver e várias medidas que a enfermagem vai adotar para evitar. Por quê? Tem-se uma ideia errata de que paciente que não tem úlcera por pressão é paciente bem cuidado. Porém, pacientes bem cuidados também podem desenvolver úlcera por pressão. Às vezes o paciente tem muito tempo atamado, paciente de UTI é fatal que vai ter úlcera por pressão, porque o paciente de UTI, ele não pode ser mudado. Não tem como, vocês já viram lá, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em UTI, mas se não, pelo menos tiveram a oportunidade de ver em filme, e é aquela realidade que eles... O paciente da UTI, ele tem vários aparelhos ligados nele, tem vários teletropos, isso faz com que ele fique somente naquela posição. Então, não tem como, ele vai abrir úlcera por pressão, não tem como não abrir. Ele vai desenvolver. E aí, assim, nós vamos ouvir muito, ah, o paciente falando assim, ele é bem cuidado, ele é bem cuidado, ele não tem nenhuma úlcera, nem sempre é descuido, mas na maioria das vezes é descuido da enfermagem. E nós vamos ser avaliados dessa forma. Todo mundo que chegar e ver uma úlcera por pressão no paciente, vai falar que a equipe de enfermagem não cuidou direito daquele paciente. Então, vamos ver o que que é, né? Introdução da úlcera por pressão. São definidas como áreas de ulceração e necrose da pele e tecidos moles, de qualquer parte do corpo. Usualmente, sobre uma proeminência óssea que seja submetida a uma pressão prolongada. Então, vamos ver o que que seria essas proeminências óssea. Vamos ver onde são os locais mais comuns, os locais que eu preciso ter mais atenção para não abrir uma úlcera por pressão. Também chamadas de úlcera de decúbito, por quê? Porque é uma medida que nós vamos ter para diminuir e para melhorar a úlcera por pressão, é a mudança de decúbito. E decúbito é a forma, a posição que o paciente está. A forma que ele está deitado no meio. As úlceras também, o decúbito envolve também úlcera de pacientes em cadeiras de rodas e todas aquelas decorrentes de qualquer pressão externa, como a imobilização gessada. Hoje, colocar gesso e fazer a imobilização gessada está bem... Está bem divido. A maioria das vezes o médico prefere colocar uma tipóia, prefere colocar uma bota ortopédica, ou robocute, ou robocop, para que não tenha as úlceras. Porque a bota, tipo, eu consigo tirar, tomar banho, higienizar bem o membro e colocar, mobilizar ele de novo. Já ouviram casos de pacientes que ficou vários tempos com a perna gessada e ainda ele falou, só perdiu a perna? Acontece. E não é incomum. Por isso que está meio que caindo por terra o gesso. E o paciente cadeirante, ele fica o tempo inteiro na cadeira. Ele também pode abrir úlcera, desenvolver uma úlcera por pressão. Se eu ficar muito tempo sentada na cadeira, as minhas pernas vão ficar vermelhas. Como é que a gente não consegue? Esses já são os primeiros passos da úlcera por pressão. São comuns em áreas em que a pressão comprime os tecidos, tecidos moles, sobre uma proeminência óssea no corpo. O tecido é pinçado entre a pressão externa e a superfície dura subjacente. O que seria isso? Vamos entender, então, esse negócio. Nada mais é que o osso fazendo uma pressão no tecido. Aquela pontinha do osso, a proeminência óssea. Vamos ver esse aqui, da mão, uma proeminência óssea. Se ele ficar, se eu deixar uma mão em cima da outra, vai fazer uma pressão aqui e aí vai começar a úlcera. E tem vários estágios e nós temos que entender os estágios para prevenir desde o início. Uma pressão externa que supere a pressão de perfusão capilar comprindo os vasos sanguinhos e causa a isquemia dos tecidos supridos por esses vasos. A pressão vai ser tão grande que vai parar a circulação naquele local. E aí nós vamos ver uma foto que o local onde a úlcera vai abrir não tem sangue. O sangue não circula, por isso que abre e desenvolve a úlcera por pressão. Se a pressão, se essa pressão, ela continuar por um período suficientemente longo, os capilares colavam e apresentam trombose. Então, se eu deixar essa pressão por um tempo grande, vai colabar. O que seria colabar? Vão unir todos os vasos capilares. Então, eles vão como se eles colassem esses vasos. Não vai ter mais corrente sanguínea, não vai ter tudo sanguíneo naquela região. E aí vai causar a isquemia dos tecidos supridos por esse vaso. Porque onde o vaso supria, onde o vaso jogava sangue, ele não vai jogar mais. Porque eu lembrei que ele colabou, ele colou, acabou aqueles vasos. Se a pressão continuar por um período longo, os capilares colavam e começam a apresentar trombose. Trombose, vocês sabem o que é. A gente tem noção do que é uma trombose. Uma trombose que deu lá na perna da avó, da tia avó, aquilo lá. Então, ela vai começar com uma mancha vermelha. E se eu deixar com que continue essa pressão, aí vão morrer os músculos. Vai morrer toda aquela parte que irriga. E vai começar a necrose. E aí, se nós deixarmos o nosso paciente pegar a mústera por pressão em uma fase de necrose, nós vamos ter muito trabalho para cuidar. Fora que nós vamos precisar muito deles também. Nós vamos precisar do... Nós vamos precisar da hidratação adequada, tanto da pele, quanto líquida, quanto oral. Nós vamos precisar que a nutrição dos pacientes estejam boa. E, na verdade, esses pacientes nossos, que são a camada, eles não têm uma hidratação legal. Eles não têm uma hidratação da pele normal. Eles não têm... Eles não têm... Uma nutrição boa. Não têm uma quantidade de proteína boa para fechar essa ferida. Então, o legal é a gente prevenir. Três fatores são relatados como centros responsáveis pelo desenvolvimento das úteis. Causa neuropática, força de atriz e pressão direta. Causa neuropática, nós não vamos conseguir pregar até ela. O que seria uma causa neuropática? Quando eu tenho um paciente diabético, nós sabemos que o paciente diabético, a circulação dele, a perfusão dele é muito pouca. É debilitado. Então, aí ele vai... Por isso que, normalmente, em casos graves, em casos descompensados de diabetes, o nosso paciente começa a amputar o fêmio. Começa lá amputando o dedinho, aí faz amputar o dedão, vai metade do pé, o pé, metade da perna, a perna. Porque ele não tem... Ele tem uma neuropatia, ele tem uma doença nos nervos, que não deixa a circulação chegar. O retorno venoso dele não é legal. Então, assim, normalmente, a gravidade, normalmente, a gravidade é a ajuda. Nós estamos em pé e aí vai circular todo o sangue no nosso corpo. Em pé é mais fácil, né? Sair do coração e chegar lá no pé. É muito mais fácil, concorda comigo que é mais fácil? Agora, em pé, esse sangue que está lá no meu pé voltar para o coração é muito mais difícil. Se o meu paciente for um paciente diabético, se ele for um paciente que já tem complicações, o pé dele, os membros interiores, não vão ser muito bem ligados. E aí, se eu ainda deixar, se eu ainda deixar isso, fazer uma pressão no calcanhar dele, por exemplo, no dedo, no dedão, que chama alas, vai ficar mais difícil. Vai abrindo a úlcera por pressão rapidamente. E aí tem a força do atrito e a pressão direta. A força do atrito. A força do atrito. E a pressão direta, nós conseguimos juntar contra. Nós vamos aprender a fazer. Chama coxins. Os coxins, eles são, às vezes, luvas com água que eu vou colocar. Às vezes, um rolinho com pano, com cobertor. O próprio travesseiro do paciente. Um lençol. Enfim, a gente vai arrumar. Nós vamos criar vários coxins para o paciente não ter essa pressão direta. A força do atrito postula que essa provocaria estreitar muito e compressão dos vasos perforantes musculares, com consequentes necrosis química. É bem isso que eu acabei de falar. O paciente não tem uma percussão boa e aí vai, se tiver ainda uma atrito, vai desenvolver uma úlcera por pressão. Em 1974, estudando a pressão e a fricção com cobaias para a atlética, concluiu-se que a fricção era apenas uma adjacente na produção de ulcerações de pele, por aplicação direta de força mecânica e a epidérmica. Então, esse cara aí, um estranho, ele descobriu que a pressão e a fricção não eram muito importantes nas ulcerações. Quando a gente já tinha uma aplicação direta de força na pele. Então, o que é pior, o que é que é mais grave? A aplicação direta de força. Esse é o primeiro, primeira causa da ulcera por pressão. Vou compartilhar aqui algumas fotos, para a gente poder entender o porquê. Aqui, nessa primeira foto, mostra para a gente aonde são as preveniças roças. Onde são os locais mais fáceis de desenvolver a ulcera por pressão. Orelha. Nós esquecemos muito a orelha. E aí, o nosso paciente... Ele está lá a camada. Ele não consegue mexer nada. Eu que tenho que ir lá e virar ele. Sabe que é comum não esquecer a orelha. Deixa eu deitar, dobrando a orelha no parceiro. Sabe que é ruim? É ruim, não é péssimo, não é? E aí, já pensou? O paciente... Ele... Ele deitado lá e nós esquecemos a orelha. E é comum ter ulcera por pressão na orelha. Ombro, cotovelos, na região do quadril, joelhos, nos pés, calcânio, nos dedos e nos pés. Essa outra imagem, ela mostra só de uma forma diferente. Essa outra imagem, ela mostra o paciente deitado. E aí, na posição que ele está, aonde é? Então, são os pontos de risco para abrir uma ulcera por pressão. Só uma curiosidade, essa última embaixo, que começa com o cotovela, é a posição trono. Vocês já ouviram falar dela na Covid? A plano está pior, não apresenta melhora, mesmo em situação trono. Em decúbito, posição, em posição trono. É essa a posição. E melhora a Covid. Espera-se que melhora. Aí eu falei, então, do paciente... Do paciente cadeirante. E ele também tem que ter uma atenção especial, porque ele também pode desenvolver a ulcera por pressão. Porque ele fica um tempo muito grande na cadeira, então ele vai ter uma pré-disposição para a ulcera por pressão. E aí, para vocês entenderem, o que seria essa pressão dos capilares? A primeira imagem aí mostra capilares sem excesso de pressão. Os capilares são vasinhos bem fininhos. Eles são chamados de capilares porque eles são tão finos quanto o cabelo. Presta atenção na outra imagem. Os capilares com excesso de pressão. Viu que o osso consegue destruir todos os capilares? E aí já não tem mais irrigação. Naquela região é onde vai abrir a ulcera, vai desenvolver a ulcera por pressão. E agora nós vamos falar, então, do estágio da ulcera por pressão. Estão conseguindo entender? Está dando para pegar alguma dúvida? Não? Todo mundo sumiu? Está todo mundo entendendo? Eu entendi. Eu entendi. Entendi. Eu também. Tá bom. Todo mundo sumido? Caladinho? Fazendo atenção. É uma coisa importante. Com certeza. Tudo que a gente fala é importante, né? Sim. Por isso que nós estamos atentas. Adoro falar de perigo. Então, vamos ver a classificação clínica das ulceras por pressão. Vamos continuar compartilhando para vocês verem. Estão conseguindo ver a tela? Estão conseguindo ver a tela? A imagem da tela está aparecendo? Está sim. Está aparecendo. Está sim. Então, está bom. O primeiro estágio da ulcera por pressão, ela evidencia uma inflamação sobre a preeminência óssea sem ulceração. O que seria isso? Vai aparecer uma inflamação, está vendo que vai ficar uma manchinha vermelha, vai aparecer essa inflamação, mas não vai ter a perca ainda, não vai ter ulcera. Se eu não cuidar, se eu não tirar o que está causando, vai abrir a ulcera. Já na segunda fase, e é rápido essas fases, na segunda fase, já tem a ulceração. Então, já vai começar a abrir a ulcera por pressão. Na terceira, nessa segunda fase, começa então a abertura da pele, mas é pequena. E aí vocês estão vendo que ela começa de fora para dentro, diferente de muitas coisas que acontecem com a gente. A ulcera por pressão, ela é em formato de fone invertido. Ela começa de fora para dentro. Na terceira, já vai pegar mais espaço, mais camadas da pele. Na primeira, vai ser bem especial só, não vai atingir nem a epiderme. Na segunda fase, vai atingir a epiderme e a dermo. Na terceira fase, já vai atingir todas as camadas da pele. E já está chegando lá nos vasos. Está vendo que é maior? E aí é uma ulceração profunda, vai ser uma gravidade bem maior, em forma de fone invertido, que é o que eu falei, que ela começa de fora para dentro, estendendo-se para os tecidos subcutâneos, clariosos. Na terceira fase, ela já vai agredir músculo. Então, a gente não vai conseguir, às vezes, recuperar sem enxerga. Já na fase 4, a ulcera já é bem mais complexa. E aí ela se estende para outras ulceras, as articulações e cavidades. Está vendo que ela chega bem pertinho do ovo? E isso não é imagem só, não, pessoal. Tem ulceras que nós vamos pegar e nós vamos ver os músculos. Nós vamos ver o osso do paciente. Porque vai estar tão grande que nós vamos conseguir ver o tendão. Depois nós vamos mostrar uma foto que mostra até os tendões do paciente. E aí, isso é a classificação. E assim, às vezes, da noite para o dia. Ontem eu deixei o meu paciente tranquilo, sem nenhuma ulcera. Hoje eu posso chegar e ele já tem três, quatro ulceras. Se a equipe que ficou no plantão não cuidou dele, não mudou, não fez um dust, não ficou, é prescrito pelo enfermeiro. Amanhã eu posso chegar no plantão e ele prepara vocês. De difícil cuidado. De difícil cicatrização. Nós temos que lembrar que sempre o nosso paciente acalmado, ele já não tem uma cicatrização muito boa. Então, se eu deixar abrir uma ulcera nele, vai ficar pior ainda. Porque ele tem uma cicatrização boa. Agora nós vamos falar dos estágios de desenvolvimento da doença. Primeiro, é a hiperemia. É aquela manchinha vermelha que nós temos na imagem. Se ela for observada em 30 minutos, manifestada por vermelhidão na pele, ela desaparece em uma hora depois da remoção da pressão. Viu que é rápido a evolução? Mas se eu fizer rápido também, a medida, se eu tomar uma medida rápida, eu vou conseguir evitar que chegue a uma fase bem mais avançada. E aí tem o outro, que é a isquemia. Quando surge a pressão, seja ela de 2 a 6 horas, por isso que eu vou mudar meu paciente de cúmplice de 2 em 2 horas durante o dia, de 3 em 3 na noite. Porque se eu deixar uma pressão contínua de 2 a 6 horas no paciente, vai ter a vermelhidão da isquemia. E aí eu vou precisar de 36 horas para poder desaparecer essa vermelhidão após a retirada da pressão. Então, eu vou precisar de muito mais tempo. 36 horas são 3 plantões de 12. Então, eu vou ficar 3 vezes no plantão cuidando do poder. 3 plantões consecutivos cuidando do meu paciente em uma coisa que eu poderia ter evitado. A necrose, se essa pressão for mantida por 6 horas, pode produzir necrose. A pele fica azulada e a necrose não desaparece após a retirada da pressão. Se chegar a necrose, não vai ser simplesmente a retirada da pressão, nós vamos vir na isquemia e na hiperemia. Na isquemia e na hiperemia, nós resolvemos rápido, só tirar a pressão. Agora, a necrose, nós vamos precisar de uma técnica, uma técnica que se chama debridamento, que é cortar todo aquele tecido preto. Às vezes, é feita ao intestino. Se essa pressão continuar por duas semanas, nós vamos ter uma ulceração. Então, por duas semanas, já vai abrir a ferida. Com a área necrótica, e aí essa úlcera pode se tornar infectada. Vai ficar mais difícil o tratamento. A cicatrização. Essa foto, só para vocês entenderem, novamente fala do estágio e as fases. Está vendo quando eu falei para vocês que no grau 4, nós vamos ver os tendões, nós vamos ver até o osso. Olha lá na imagem que aparece o osso e a úlcera é enorme. Numa fase dessa, já está tudo necroseado. Aqui também fala de novo dos estágios. Só que em forma de imagem. A primeira, só a pele vermelha. A segunda vai começar a abrir a ferida. No terceiro, já uma ferida maior. No estágio 4, já é bem maior. E tem também a última fase, que nem pode ser classificada, que é aquela com a perda total de tecido, cuja as bases são cobertas. Por escara, no leito da ferida. Olha lá. Uma fotinha bem lente. Isso aí para fechar. Que nojo! Tem. Nojo não, Ivone. Você vai encontrar isso aí. Olha que maravilha. Que delícia fazer um pratinho desse. Eu fico fora de um pratinho desse aí. Eco! Sai fora! Adoro! Professora, o que chegar nesse caso aí é falta de cuidado, tipo assim? Nós vamos ser julgados por falta de cuidado. Mas não é só falta de cuidado, não. Às vezes o paciente começou com a perda de um guia, aí ele não tinha uma nutrição legal. Por quê? Para fechar uma úlcera dessa aí, nós precisamos de 100% de oxigenação. Às vezes o paciente não tem uma oxigenação boa. E nós precisamos de muita proteína. E às vezes o paciente não tem um estágio nutricional muito bom. Mas para chegar a um grau desse aí também, gente, é porque a enfermagem não fez nada. Porque nós vimos que quando começa, nós conseguimos mudar com meia hora, nós conseguimos mudar com duas horas. A gente não precisa deixar chegar no estágio desse aí, não. Mas vai chegar muito paciente para nós um tempo. Mas isso aí já é tipo quase um câncer, não? Não, isso é só uma ferida. Credo! Não é só uma ferida. E isso tem cura? Tem cura. Tem, nós conseguimos fechar. Mas fica sequelado? Não, vai ficar só uma marca. Uma marca na pele, no local. Mas, num caso desse, vocês estão vendo que tem uma parte branca na região em cima? Não sei se é a região da cama. Ah, não dá para enclarar a mão para eu mostrar para vocês. É complicado. Tem... Essa parte que está... Tipo, se inventado é meio preto. Isso aí é necrose, não é? Preto é necrose. Todo local que está preto é necrose. Então, isso daí, tem que sair daí. Se nós não debridarmos, que é a técnica que chama de retirar essa parte preta, Se nós não fizermos o debridamento, não vai melhorar. O debridamento, ele pode ser feito mecanicamente, que é com misturica. Algumas enfermeiras fazem, e alguns médicos fazem. Ou pode ser por fumada. Existem algumas formas, algumas fumadas, que fazem esse debridamento. Demora, mas faz. E aí, o que eu estava falando para vocês, está vendo que, desse lado, contrário ao colchão, ter uma parte branca, essa parte branca é o osso dele. Porque a maioria das pessoas que desenvolvem, usa por furiação, elas são magras, elas são desnutridas. Elas já estão atropiadas por conta da condição de elas ficarem recamadas. Aí tem bastante fato. Sim. Mas esse aí, se falta antes fazer aquele ninho, para pôr essa bunda dela, dessa pessoa? O coxinho. É, o coxinho. Coxinho, é. Poderia ter colocado o coxinho. Poderia ter colocado... Lembra que uma aula... Eu falei para vocês de colchão? Que até a Gisele comentou do colchão da mãe dela, que era a caixa de ovo. Lembro. Aquele colchão também, ele ajuda muito na prevenção. Mas, não é só ele. Só ele não resolve. Tem uma parte rosácea, que já tem uma cicatrização, que ali nós precisaríamos só passar com água. Agora, essa parte preta, nós temos que retirar ela, debridar ela totalmente. Nessa parte amarela, nós temos que ter muito cuidado, porque o tecido de granulação, que é o tecido que... da cicatrização da ferida, ele parece muito com o tecido de fibrina. A fibrina, o fibrose, nós temos que retirar. E os dois são amarelos. Nós precisamos ter muito cuidado com essa diferença. E isso nós vamos aprender na prática. No dia a dia, nós vamos aprender a olhar e identificar se é fibrina ou se é granulação. Se for granulação, beleza. Vai deixar só um motivo. Se for granulação, nós vamos deixar esse tecido porque ele está cicatrizando. Agora, se for fibrina, nós temos que retirar. E retirar com a pinça, retirar com a curina, com a força. Não pratico. Pode falar, Iconete? Não, você já respondeu. É que essa coisa escura é só o médico que tira. Nós, técnicos, não tiramos isso, não. Não, enfermeiros especializados em ferida, que chama estoma, enfermeiros especializados em estomas faz esse debridamento. Na verdade, é enfermeiros que gostam. Por quê? Nem todo mundo gosta do azul. Tem aquele que gosta do rosa. Tem enfermeiro que gosta de urgência. Tem enfermeiro que já gosta de ferida. Então, o enfermeiro, quando ele gosta dessa parte, acaba que ele aprende com o médico. Ele aprende a fazer o debridamento. Às vezes, ele nem é especialista em estomas, mas ele já faz. Mas o certo é ser enfermeiro em especialista em estomas. Técnico, não faz debridamento. Só por pomada, que é debridamento químico. Hoje nós vamos passar colagenase, papaina. Agora fugiu o nome de outras medicações, mas as mais comuns são essas. Tuz é colagenase. E quando você tem uma condição melhorzinha, papaina, para poder debridar tudo isso aí, que está errado. E a prevenção, a prevenção das úteis. O que seria? Primeiro, gente, primordial, que nós não podemos esquecer, e temos que fazer com muito amor e carinho para o nosso paciente, é a mudança de ter cúmplice de duas em duas horas. O tempo máximo que o meu paciente acamado pode ficar em uma posição só é duas horas de dia, três horas a noite. O máximo, o preconizado na literatura, o preconizado na literatura são duas horas. mas vamos pela lógica, vamos ter empatia pelo nosso paciente. Já pensou você está lá dormindo meia noite, pega no som, duas horas da manhã, mas eu vou te acordar por um tarde e depois. Quatro de novo, seis de novo, que noite que o meu paciente teve de duas em duas horas até ficar mexendo com ele? Por isso que depois de um certo horário, dez, de repente da hora que o paciente dorme, nós vamos nós vamos deixar ele dormir um pouquinho a mais e aí nós vamos passar o nosso decúbito para três horas. Amanheceu seis horas da manhã, a rotina do hospital ela começa seis, às cinco da manhã. Amanheceu, aí já começa a mudar de decúbito de duas em duas horas. Porque ou a gente muda de decúbito de duas em duas horas ou nós temos problemas gravíssimos com as úlceras por pressão. e aí alguns decúbitos. Dorsal, vamos em sentido horário, dorsal, que é o famoso barrigo pra cima, decúbito lateral direito, isso nós temos que relatar, a posição que foi trocada, posicionada do paciente. Decúbito lateral esquerdo, e aí vem esse relógio aí, ele vem mostrando pra gente o que nós vamos ter que fazer com o paciente. Em hospital, top, de linha, tem um relógio inteiro na cama. Eu acho que não há briga que o verde também tem, mas não é muito usado. e aí a gente vai vendo de duas em duas horas o que eu tenho que fazer com o meu paciente. E eu preciso relatar, porque às vezes ele está em decúbito lateral direito, mas a minha colega já colocou na esquerda, agora eu tenho que fazer com o dorsal. Se eu não relatar todas as vezes, se eu não relatar todas as vezes, o meu paciente, o meu colega não vai saber, ou até mesmo eu, porque se eu estiver lá no hospital e tiver sete, oito pacientes, que é o normal de hospital, é sete pacientes pra cada técnico, eu não vou lembrar qual que era a posição passada. Então, eu tenho que relatar pra fazer direitinho. E aí, a prevenção, então, é basicamente o alívio da pressão. A ciência está mais devem se reposicionar no máximo a cada duas horas, que é a mudança de corpo de duas em duas horas, nos quadros de corpo. Então, você tem que mudar o paciente. vou ter que posicionar ele, vou ter que posicionar o meu paciente de duas em duas horas em todos os ecúmeros, pra que não tenha prejuízo. Faça também o reposicionamento dos membros superiores e interiores, com a utilização de espumas e pra vocês, para melhorar a descrição de peso. É o que eu falei dos coxinhos. Podem ser utilizados em determinadas áreas, como o escapular, que é a região da escapula. Pode fazer o reposicionamento dos membros superiores e inferiores, com a utilização de espumas e travesseios, para melhor divisão do peso. Então, às vezes, eu vou lá e digo para o meu paciente, já está de noite, ele está dormindo, tranquilo. Eu não vou mudar de decurso, mas aí eu vou e coloco o travesseiro em cima do braço dele pra levantar um pouquinho. Aí eu tiro a pressão do cotovelo, tiro a pressão da escápula do paciente, do calcânio dele, isso também ajuda. Então, quando o paciente está dormindo, não tem como eu mudar ele de decurso, eu vou mudando os meus coxinhos pra diminuir a pressão. é contraindicado a elevação do dorso do leito do paciente acima de 20 graus, porque promove escorregamento e aflição e o atrito diminui eis que o retorno limpático do leito. Colocar o paciente sentado e deixar ele lá com o dorso levantado, a 20 graus seria quase que sentado a novembro. Então, um pouco sentado, o paciente vai começar a escorregar. E aí, isso vai contribuir para as escaras também. Os pacientes de cadeira de roda, como é que nós vamos fazer aí? Eu vou tirar da cadeira de duas em duas horas pra ficar na cama? Não. Vou fazer os coxinhos, vou colocar gel, almofada de gel, vou colocar uva. Quando você almoçada, não tem nenhum coxinho da cadeira, eu pego a uva, enxue ela de água e coloco lá. O meu paciente vai resolver da mesma forma. Elevar o tronco a cada 30 minutos e deixar 60 minutos. Mudar o tronco do paciente e deixar ele um minuto naquela posição já vai aliviar bastante a pressão ali. A higiene. A higiene é a conservação. Os cuidados com o paciente também influenciam muito na úlcera por terça. A pele, ela deve ser está amantida limpa e bem hidratada. Mas, protegida do excesso unidade e limpação pela presença do suor, urina e fezes. Deverá ser higienizada regularmente com água morna e sabão neutro, evitando a força e fricção. Se eu pego o paciente do e aí eu pego a bucha lá, eu também com a bucha vegetal, aí eu vou lá e vou dar banho no meu paciente com a bucha vegetal também. Se eu esfregar ele, não vai provocar um atrito na pele dele que está bem frágil? Pode abrir a bílcera por pressão aí também. Deixar o paciente molhado, com fralda molhada, no lençol molhado, no lençol que está enrugado, também provoca a úlcera por pressão. Essa técnica de deixar o pessoal bem esticado para que não tenha dobras embaixo do paciente também é uma técnica é uma medida de prevenção às úlceras de pressão. e aí nós precisamos ter uma estimulação da circulação tranquila. Eu não falei para vocês que é a falta de circulação que atrapalha, que provoca mais a úlcera por pressão? Essa estimulação, ela tem que ser feita para que a circulação volte naquele local e não abra a ferida. Se naquele momento, naquele estágio está só avermelhada, está pressionando, lesionando o palco capilar, às vezes eu consigo com uma massagem a favor do retorno venoso, fazer com que aquilo ali volte, desapareça o vermelho e aí já não vai ter mais úlcera. Não vai abrir a úlcera. O tratamento, o tratamento ele pode, o tratamento ele pode ser medicamentoso, naquela que nós vamos lá, lógico que a gente vai precisar de medicamento. O paciente vai sentir muita dor, ele vai precisar de tranquilizantes para relaxar e antes para o músculo deixar de ficar fatigado. Sabe como faz muito exercício, anda muito fora, o músculo fica fatigado, fica bem esticado? Aí o médico vai, nesse caso, passar os antigos, o espasmo ótico e os tranquilizantes para o paciente ficar com os músculos relaxados e a corrente sanguínea passar tranquila. A restauração do estado nutricional do paciente é fundamental para o tratamento. Professora, sim. É por isso que quando essas pessoas de idade que estão com os pés vermelhos e inchados, eles recomendam pôr dentro de uma água morna os pés? É bom? Ajuda bastante. A água morna, ela relaxa, se relaxa, volta, vai desinchar, vai mudar esse dedo, vai voltar. E a vermelhidão pode ser uma pressão que está fazendo ali, às vezes porque sentou e deixou o calcanhar apoiado em algum lugar, às vezes idoso, agora estamos falando de idoso. O idoso, se ele deixar o braço dele muito tempo numa posição, na mesa, ele vai ficar vermelho. E aí, se a gente não cuidar daquela vermelhidão não usar o braço dele e deixar, vai abrir a luz. E aí, eu estava falando, então, do estado nutricional do paciente. Existem várias fórmulas que são proteína pura para poder ajudar, principalmente, no caso daquela pós, se não entrar com uma fórmula, parece um traçozinho de dano. Se não entrar com essa fórmula para aumentar a proteína do paciente, vai ser mais difícil de fechar. A recuperação balança nitrogenado positivo facilita a cicatrização. Então, a gente vai precisar muito de oxigênio da ferida e nitrogênio ali também. a recuperação, desculpa, a laser. O laser é um tratamento que está em alta no momento, principalmente, para fechar a ferida. Porque, descobriu-se que a radiação do laser, ela acelera o processo de cicatrização. E aí, fecha rápido. E essa, a laser terapia, nós podemos fazer. E aí, além da laser terapia, nós vamos ter que usar o nosso paciente analgésico para melhorar a febre, anti-inflamatórios para melhorar a inflamação e remédios para cicatrização. E, normalmente, vão ser com o bitan e tem 100% de proteína e as pomadas que nós vamos avaliar de acordo com cada instituição vai usar um tipo de pomada. E, assim, não dá para a instituição comprar 10 pomadas todas as pomadas do mercado. Ela vai comprar algumas e ali eu vou avaliar e vou ver qual que é ideal para o meu paciente. Outra técnica legal também para fechar a dúlcera por pressão é a oxigenaterapia hiperbárica que o verde tem. É uma uma maca, uma câmera, câmera, desculpa, uma câmera que o paciente vai entrar dentro como se fosse uma máquina de ressonância. O paciente vai entrar e vai jogar oxigênio 100% na ferida dele e aí vai resolver rapidamente porque às vezes a ferida não tem oxigenação por isso que ela começa a necruzar e aí se eu jogar 100% de oxigênio vai fechar a ferida do meu paciente. O problema desse tratamento super legal é o preço porque é particular na rede sua não tem. Então, às vezes a maioria das pessoas resolveria com uma ou duas sessões de resverbarca mas não consegue enxagar. ocorrer ao menos sim. É aquele que tem transparente que coloca a pessoa tipo na incubadora? É. É porque eu acho que na rede pública aqui em Rio Verde acho que já fizeram porque o dia que eu tava lá no regional tinha uma mulher ela tipo fez uma cirurgia tipo uma cesárea e aí tava tipo necrosando a vida dela e não fechava. Aí ele levou ela lá pro evangélico pra fazer esse negócio. É lá mesmo. Provavelmente deve ser com barca com o mesmo médico. E aí eles tentaram consertar rápido. Por quê? a laser terapia eu fecharia isso. O laser é muito mais fácil. O laser você leva no quarto do paciente e passa ele e ele vai fechar. Mas são várias né? Várias sessões de laser terapia. A hiperbárica você tem que levar o paciente até a máquina só que ela é mais rápida mas é mais cara. Então aí tem que decidir com a família pra ver o plano de saúde pra ver o que vai ser liberado do paciente. A avaliação do paciente A avaliação com o ferimento deve ser realizada por uma equipe multi que é médica enfermeira assistente social psicólogo e terapia do estado. A lei de situação diz porém quem sabe que o ex-rativo é intermúrgico. Ninguém mais sabe. é uma briga existe uma briga muito grande entre a enfermagem e a fisioterapia uma que a enfermagem quer pegar a parte de estética da fisioterapia e a outra que a fisioterapia quer pegar a parte de curativo da enfermagem. Essa briga sempre vai a primeira. O fisioterapeuta pode ajudar pode ajudar com as atividades o movimento que nós vamos fazer com o paciente. O médico é essencial para receitar a enfermeira a equipe de enfermagem quando eu falo enfermeira a equipe de enfermagem é fundamental porque só nós gostamos de mexer que ficou despeio só nós que somos loucos para ficar vendo isso. Os outros não são. Assistência social dependendo da ciência social se colocar perto um querido dessa e ela não é. Porque ela não aguenta nem me enxame. Psicólogo também. Então a equipe multi é legal mas quem age mesmo na hora é a equipe enfermagem. E o tratamento ele deve envolver várias áreas importantes. Controle dos distúrbios químicos e nutricionais eu disse lá da nutrição do paciente que tem que ser bem legal. Controle das cargas testiguais e o que é isso? Nós vamos colocar os coxinhos para diminuir a carga em cima da pele. O tratamento da úlcera terapia tópica terapia tópica são usar pomadas as pomadas as pomadas que tem que ser usadas prescritas. Controle de colônias bacterianas e de infecção é uma ferida aberta. Tudo que eu tenho aberto eu tenho que tomar cuidado com as bactérias com a infecção à poltina. Outra coisa que pode dar uma úlcera de pressão a famosa miíase é aqueles bichinhos maravilhosos lá que a moça coloca e vai comendo toda a ferida do paciente. E come mesmo porque nós somos animais nós temos carne igual qualquer outro animal que tem sangue e vocês sabem que se cheira sangue atrai a moça. se eu deixar o paciente com a ferida aberta naquela proporção ou menor mas é uma ferida aberta em um local que possa ter mosca aí é questão de horas. É questão de horas para a mosca de colocar o ovinho dela lá e aí os bichinhos as miíases fazer a peça. E aí vai dar quem tirar aquela coisa mangenta lá a equipe de enfermagem que vai lá bonitinho pegar uma pinça e puxar bichinho por bichinho e escutar os gritos do paciente porque aí tu é pra caramba que os bichinhos estão pregados ou aí 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 depende do coração de cada profissional porque a gente pode jogar pobedinho também mas jogar pobedinho uma ferida de um paciente pessoal vai doer o bolso eu não tenho eu prefiro ir lá pegar um por um e ir puxando devagar do que eu jogar pvpi que é polventil que é o iodo de antigamente e escutar os gritos do paciente eu vou fazer uma coisa que eu sei que está doendo e assim vários procedimentos nós vamos fazer não sabemos que está doendo não tem jeito tem que fazer agora você vai tirar um por um se está cheio eu prefiro mas demora demora leva tempo curativo tem que ser tempo não mas é masoquismo demais pelo amor de Deus não mas você jogar algo lá jogar e outro não mas mata tudo de uma vez mata até o paciente tem que ter dor ah não aí também não não aí não vai virar pra gente vai ficar com raiva vai falar Deus se desce profissional não quero mais essa aí faz um patinho mas assim gente não é oi mas a maioria não pensa assim que nem a senhora não né a maioria já fala que é o mais fácil né aí eu vou jogar lá o remédio mata tudo e tira existem enfermeiros e enfermeiras tem pessoas que não tem fatia não vai lá e faz de qualquer jeito pronto e ah por que que o senhor deixou ficar vamos agora tem que tirar tem jeito não me chamaram esses dias pra ver um curativo uma senhora que queima a perna e aí eu não sou especialista ainda mandei foto pra uma amiga minha que é especialista em outra cidade e aí ela falou pra mim tá vendo essa parte me cansada eu disse um vídeo aí assim eu já sabia o que que ela ia falar mas eu fiquei caladinha pois é pega uma pinça e puxa tudo isso aí gente eu confesso que eu não tinha coragem não tinha sinal de infecção não tinha nada de errado a paciente cuidando das pernas dela que era maravilhoso aí eu fui lá e puxar eu sei que se eu puxasse aquela pele se eu pegasse escovinha escovinha própria tá gente escova de lavar roupa não se eu pegasse escovinha e fosse ele com soro com de germante uns 3, 4 dias ela melhorava mas eu não tive coragem por isso porque dói pra caralho é igual você chegar pro paciente e ele fala vai doer aí você vai curar ele não vai doer não você sabe que vai doer pra que você vai fazer assim alguns procedimentos não tem escolha nesse caso dessa paciente eu tinha escolha de deixar ela tratar e tratar mais tranquilo sem dor ela está conseguindo tratar todos os dias eu vou lá avaliar ele eu tô vendo que não tem infecção se eu chegar lá e tiver infecção aí eu não tenho opção de escolha vou ter que lavar com soro com escovinha com degermante vou ter que tirar a pele mas ela mesma quando ela vai tomar banho durante ela passar a mão passar bastante a mão pra ir tirando então ela mesma tá conseguindo tirar aquela pele morta agora tem situações que a gente não tem escolha e assim às vezes nós vamos ouvir ah você judia demais você não gosta das pessoas você gosta de judiar isso é horrível mas ah maninha você gosta de judiar dos outros demais não é judiar é você fazer o que é certo porque aquilo ali que vai melhorar pro paciente e aí tem uma coisa que a gente não vai ter escolha é orientar o paciente pode falar eu lhe falei naquela vez que a pessoa que se acidenta de moto que rala a pele e entra aqueles asfaltos aí tem que passar aquela escovinha né pessoa querendo ou não porque a gente sabe que se deixar aquela sujeira vai e vai ter que chamar vai informar então tem que tirar então nesse caso eu não tenho opção de escolha tem que fazer e pronto e a gente faz e assim gente a gente faz sem dó porque nós sabemos que isso é pra ajudar o paciente desde que nós fizemos sem dó orientar o paciente sempre o que que ele pode e o que ele não pode fazer pra ele cuidar da ferida pra ele não deixar o vestido sentar a música sentada hoje é muito pouco comum pegar feridas com isso as pessoas estão mais esclarecidas e estão cuidando mais o tratamento debridamento periódico das regiões fibrosadas ou fibrosadas uso de cremes cicatrizantes e antibióticos porque a gente não pode deixar inflamar e nutricionar e em caso de úlceras profundas indicação de enxerga às vezes a úlcera é tão grande que ela chega lá no corpo do paciente e aí nós temos que fazer enxerga porque não vai ter mais músculo não vai ter mais osso osso sim desculpa mas às vezes não vai ter mais para recompor aquele local igual aquela imagem que eu mostrei ali tem que enxerga não tem jeito mas e quando faz um enxerto e é rejeitado e aí se não adapta naquela região aí tem que limpar aquela ferida tudo de novo tem aí tem que refazer mas normalmente não tem rejeição tem mas é raro a rejeição porque vai ser do paciente do paciente vai tirar dele mesmo olha o que eu falei para vocês está vendo as duas manchas brancas essa área de pressão aí não tem sangue está vendo que até no braço lá tem uma mancha branca é onde não está tendo sangue então provavelmente vai abrir uma úlcera por pressão a gente tem que cuidar porque se abrir é grande ninguém se apaixone por estudar pois é isso que vai tornar seu sonho realidade gente por mais que as imagens sejam feias lá na frente às vezes vocês podem escolher não fazer isso vocês podem escolher fazer outra coisa professora tem esse slide para nós vou colocar vou mandar para vocês eu quero agir nas posições aquilo é legal para a gente desenvolver quando nós tivermos vocês que não tiver é uma técnica legal que a gente pode soltar implementar memorizar para aprender e vocês enquanto técnicos se o enfermeiro esquecer pode falar para ele olha por que a gente não coloca o relógio no mapa se a gente não coloca o mapa de mudança de decúlula aqui para dar certo vocês podem podem lembrar o enfermeiro de fazer e às vezes é tanta coisa para o enfermeiro que nós estamos esquecendo ou o técnico mesmo pode fazer também todos devem se o enfermeiro preparar o lado e que